Salve BB Geeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje estou trazendo aqui o lançamento da Huawei no Brasil, mas não é smartphone não, é um fone de ouvido True Wireless, está aqui o Free Buds 3, e ele é chamado de fone de ouvido True Wireless justamente porque ele tem nenhum tipo de fio, ele é totalmente 100% sem fio aqui, inclusive o Free Buds 3 lembra demais os fones de ouvido sem fio da Apple, é realmente um design bem inspirado, vem com uma caixinha para você poder recarregar várias vezes, e com isso você consegue até 20 horas de autonomia de bateria, e nesse vídeo a gente vai ver o conteúdo da caixa, as primeiras impressões, e vou mostrar para vocês o Free Buds 3, como o Free Buds 3 pode ser configurado, você pode usar tanto smartphones com Android quanto o iOS, não precisa ter um smartphone da Huawei para poder usar o Free Buds 3, e é legal que ele funciona inclusive em iPhones. E antes hein galera, não esquece, like aqui embaixo, se você ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se bem geek você também. Bom, então vamos aqui mostrar o Free Buds 3, que já está à venda aqui no Brasil, você já pode encontrar esse fone em várias lojas online e também nos quiosques da Huawei, por R$ 1.299, e está aqui a caixinha dele, ela tem aquele formato de gavetinha aqui, acho bem legal, vou abrir aqui para vocês, e olha só, está tudo aqui muito bem arrumadinho né, deixa eu tirar aqui a caixinha onde ficam os fones, é no mesmo formato aqui dos AirPods da Apple né, e aqui olha, tem uma outra caixa, deixa eu tentar tirar, aqui ó, tem essa outra caixinha aqui, vamos ver o que tem dentro dela, aqui ó, aqui está o cabo USB, deixa eu ver como é que é, é um cabo USB numa ponta e USB tipo C, temos aqui o QR Code para você baixar o aplicativo né, o iLife aqui da Huawei, que é já usado para fazer algumas configurações do Free Buds 3 né, como cancelamento de ruído, você pode configurar direto pelo aplicativo, mas você não precisa né, não precisa instalar o aplicativo para poder usar os fones de ouvido, como eles são Bluetooth né, você pode parear normalmente aqui né, com qualquer equipamento Bluetooth, mas com o app você consegue né, configurar algumas outras funções, como o cancelamento de ruído, e aqui ó, deve estar os manuais, deixa eu tirar aqui ó, bem grandinho né, né, são vários manuais aqui, certificado de garantia também, e por fim, mais nada na caixa. Bom galera, o Free Buds 3 está dentro dessa caixinha aqui, olha que bonito né, essa etiquetinha aqui da Huawei, então ele fica dentro dessa caixa que também serve como bateria extra né, para poder carregar os fones ó, tá aqui a caixinha, ela é bem compacta, fácil de levar no bolso, gostei bastante do formato, e abrindo aqui a parte de cima, você tem acesso aos fones. Ele tem um indicador de bateria aqui ó, veja que ela está completamente carregada, por isso que está verdinha aqui, e também temos um indicador que fica aqui na parte de baixo, nesse furinho. Temos também a entrada USB tipo C, que é utilizado para carregar né, o Free Buds 3, e quando ele está aqui dentro, ele também, os fones né, são carregados, já que a caixinha tem uma bateria interna. Ele tem uma espécie de imã né, magnético ó, quando você vai encaixar os fones aqui, meio que ele é puxado para dentro ó, e tem o espaço aqui para os dois fones. Existem versões do Free Buds 3 na cor branca e na cor preta né, caso você não queira uma versão parecida aí com as dos fones da Apple, você pode escolher aí pela versão na cor preta, mas realmente, tanto aqui né, olhando para eles fisicamente quanto, quando estão no ouvido, eles lembram muito aí os fones da Apple. Então tá aqui os fones né, para você carregar é só colocar de volta ó, tem aqui o espaço certinho para cada um deles, e para você parear os fones, você pode simplesmente fazer a conexão via Bluetooth né, ele tem compatibilidade com Bluetooth 5.0, inclusive esses fones trazem um chip Kirin A1, que é um chip dedicado da Huawei para poder fazer o gerenciamento né, das funções e da energia aqui dos fones de ouvido. É um chip para mobile né, tá sendo utilizado também no smartwatch, no watch GT2, e aí você pode conectar via Bluetooth né, em qualquer dispositivo compatível com esse tipo de tecnologia, tecnologia Bluetooth, mas se você fizer a conexão via aplicativo né, você consegue ter mais funcionalidades. O aplicativo aqui em questão é o Huawei AI Life né, o AI Life, é esse aplicativo, para você fazer a pesquisa, para você encontrar o app, basta ir na Play Store né, ou na App Store, e escrever aqui Free Buds 3, ele já vai direto aqui para o aplicativo Huawei AI Life ó, tá aqui, vou abrir para mostrar para vocês, e através desse aplicativo você tem acesso ao Free Buds 3 ó, ele vai abrir essa tela, aqui mostra o nível de bateria de cada um dos fones, do esquerdo e do direito, ó, tá tudo em 100%, a caixinha né, o estojo aqui está com 40% de bateria, e aqui temos o botão de atalhos, que você pode configurar. Acontece que o Free Buds 3, ele tem a possibilidade de você controlar por toques né, você toca aqui na ponta e você vai acionar algumas funções. O padrão é, o lado direito, se você der um toque, você vai tocar ou pausar uma faixa de música, por exemplo né, vai funcionar como play e pause, e se der dois toques, você avança para a próxima faixa de música. Já o lado esquerdo, quando você dá um toque, você ativa ou desativa o cancelamento de ruído, e se você der dois toques, você abre o microfone para você poder ouvir o ambiente externo. Ele vai fazer uma captura do áudio externo, para que você possa ter uma melhor audição né, sobre o que está acontecendo no ambiente. Então, por padrão, ele traz essas funções, funções, mas aqui né, no aplicativo, você consegue alterar as funções, escolher cada uma das funções que você quer, tanto para o lado esquerdo, quanto para o lado direito. Aqui você também tem a opção de ativar ou desativar o cancelamento de ruído. Ele tem esse botão giratório aqui, que a princípio você acha até que é para aumentar ou diminuir o cancelamento de ruído, mas na verdade ele vai filtrar as frequências né, então é uma boa forma de você ajustar, dependendo do ruído, você vai ter que mexer um pouquinho aqui para ajustar, para que ele faça um melhor cancelamento de ruído. E também por esse aplicativo, você pode baixar as atualizações né, tem aqui o modo de ajuda também ó, eu vou daqui a pouquinho fazer a atualização, porque já saiu uma nova versão para ele, e lembrando mais uma vez, o FreeBuds 13, ele pode ser conectado em smartphones com Android ou iOS né, você pode conectar no iPhone, ou qualquer smartphone Android, não precisa ser um smartphone da Huawei. E a conexão é muito boa, a qualidade de áudio também é muito boa, gostei bastante. Quanto ao cancelamento de ruído, ele não é perfeito, ele não cancela 100% dos ruídos externos né, porém ele realmente dá uma boa isolada no áudio externo né, ele consegue não cancelar 100% do ruído, mas ele melhora bastante, e quando você está ouvindo uma música, realmente é muito difícil você conseguir ouvir um áudio externo né, quando você está com o FreeBuds 3 em uso. E quanto à autonomia aqui do FreeBuds 3 né, bom, no uso para música, você consegue uma autonomia de até 4 horas, isso com cancelamento de ruído ligado, você consegue uma reprodução de 4 horas aqui com o FreeBuds 3, ele também pode ser utilizado para atender ligações, ele traz microfone embutido né, nos dois fones inclusive, então você pode usar também para chamadas telefônicas, nesse caso a bateria vai durar 2 horas e meio sem precisar recarregar né, e depois disso você pode colocar aqui né, no estojo dele para poder fazer a recarga, no caso o estojo ele consegue fornecer até 20 horas de bateria né, para reprodução de músicas e até 12 horas para chamadas telefônicas. E se você achar pouco, saiba que se você deixar o FreeBuds 3 aqui 15 minutos no estojinho dele, você consegue até 2 horas e meia de reprodução de música, então é legal que o carregamento dos fones é bastante rápido né, então basta você deixar 15 minutos aqui no estojinho para você conseguir ouvir até 2 horas e meia de música com o FreeBuds 3, tudo isso com cancelamento de ruído ligado. E por fim, quanto à qualidade de áudio aqui do FreeBuds 3, infelizmente né, não tem como transmitir para vocês a qualidade de áudio, mas eu gostei muito do som do FreeBuds 3 né, ouvindo música, eu achei que o volume é bastante elevado, gostei muito disso e a qualidade de áudio também é muito boa. Não é um fone que traz graves muito fortes né, porém os agudos dele são muito bons. Tá mais ou menos aí no mesmo nível de fones como o Galaxy Buds aqui da Samsung né, que é um fone de ouvido também muito bom também True Wireless né, inclusive eu tô devendo para vocês a análise dele né, vou ver se eu faço aqui, trago para vocês também, mas é um fone de ouvido muito bom. E comparando os dois diretamente né, o Galaxy Buds ele acaba levando uma vantagem na questão do preço, ele é mais barato, hoje você já consegue encontrá-lo aí na faixa de uns R$ 800, enquanto que o FreeBuds 3 está chegando aí no mercado por R$ 1.299 né, arredondando aí R$ 1.300. Porém o FreeBuds 3 traz a vantagem de vir com cancelamento de ruído ativo né, um recurso que não está presente aqui no Galaxy Buds. Porém, por ser um fone de ouvido aí intra-auricular né, ele tem até essa borrachinha aqui ó, para ajudar no isolamento, ele acaba fazendo aí um ótimo isolamento de ruído né, mesmo sem trazer o cancelamento de ruído ativo. Eu acredito que ele não esteja no mesmo nível do FreeBuds 3, afinal de contas ele traz cancelamento de ruído ativo né, então se esse é um fator importante para vocês né, talvez seja interessante pagar a diferença aí e levar o FreeBuds 3 para casa. Mas o Galaxy Buds ele tá com preço bem legal e também é um fone de ouvido muito bom, depois eu vou trazer análise para vocês poderem ver também. Bom, esse aqui é um vídeo de unboxing de pressões né, mas já deu para trazer bastante informações aqui do FreeBuds 3, vou fazer mais testes aí para a gente complementar, fazer mais um vídeo curtinho né, sobre as características do FreeBuds 3 e para você poder ver esses e outros vídeos, já sabe né, deixa o like aqui embaixo e se você ainda não inscrito se inscreva e torna-se Big Geek você também. Grande abraço galera e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!